Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala que não seja bem-vindo a mais um vídeo meu aqui do canal, dessa vez aí, Gameplay de Star Marine. Galera, essa é a segunda partida que eu tô jogando aqui, testando umas armas, tá? Essa daqui é a arma rifle metralhadora. E, cara, dá muito delay, cara, olha, eu não vi o cara aqui, dá muito delay, cara, e olha esse cara com ping de 30, de 36, meu ping em 168, cara. Eu consigo matar bem poucas, mas eu morro bem mais, e às vezes eu morro e não vejo da onde tá vindo tiro, literalmente, cara, sério, tipo, você morre e você não vê nem quem matou, porque não aparece o tiro. O cara matou, às vezes, o cara tá nas tuas costas, ou tá do teu lado, tá ligado? Assumiu o radar, né? Mas, enfim, o mapa aqui é bem confuso, até pegar as manhas. Arma balística aqui, por enquanto, tá sendo a melhor, eu tô usando a arma laser, o rifle aqui não deu pra usar, tá? Eu tô escutando o som aqui, aqui, ó. Tem que se aproveitar assim quando os caras tão distraídos mesmo. Aqui, ó, é um negócio pra pegar vida, mas tá vermelho. Opa, eu escuto os tiros e já era, cara. O jogo aqui é mais pegar a galera distraída mesmo, sabe? Arma laser e arma balística tem um... Opa, ai, 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 cadê, cara? O bom é que você pode fazer isso daqui, ó, tipo, meio que carcar o dedo e rezar pra acertar, mas tinha dois caras ali também, ó. Sempre aparece meio que dois, assim, então fica bem difícil. Eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco do rifle, que seria o rifle a longa distância. Eu sempre morro bastante e me mato uns três, quatro, cinco. Eu não sou um cara bom nisso daqui. Tava com um bug, porque eu não tava conseguindo colocar na arma três, né? Aqui é um pouco da arma rifle mesmo, como se fosse a sniper. Pra esse modelo de jogo aqui, cara, meio que não... Meio que não compensa, sabe? Ó, ela é muito lenta, cara. Então, pra esse modo de combate aqui, realmente, cara, não compensa. Não compensa, talvez, pra long range em mapa mais aberto, compense, tá? É, eu vou continuar fazendo o vídeo aqui, eu vou fazer mais um depois desse. É, mostrando a arma balística, que aqui eu tô com uma metralhadora a laser, né? Um rifle a laser. Ó, o cara lá em cima. Ó, daí aparece isso dali quando você tá acertando na pessoa. Ó, o cara aqui do meu lado. Ó, morreu. Alguém matou ele, ó. O cara tava do meu lado. Alguém veio nas costinhas dele aqui. E já era. É bem... É bem mais difícil, assim, que o BF4, BF1, tá acabando o tempo ali. E tem esse mapa, tá? Aqui embaixo, que vocês tão vendo... Aí, aí. Uh! Perdi. Ó lá, ó, fiz 5 barra 10. E o hack não mostra o quanto de hack que você ganha, cara, mas... Eu acho um pouco complicado jogar com tudo isso de ping, mas enfim, né? É, ainda tá bem bugado o Star Marine. Eu vou pegar agora a arma de... Balística. Vamos ver se ele vai terminar aí. E assim, eu não gostei muito desse modo, cara. Pra falar bem a real, assim, sabe? Talvez, no mundo aberto, seja mais... Fazer uma missão mais tranquila. Ele é bem... Simulador mesmo. Então é bem difícil, assim, você matar o pessoal, etc. Vou fazer o loadout aqui. Você precisa fazer o loadout antes. É, o mais estranho é que, tipo... Né, eu tenho... Essa arma aqui. Mas... Vou colocar aqui, ó... O rifle balístico. A 12, um amigo meu já falou, cara, não pegue a 12, porque a 12 é bem ruim de jogar, cara. Então, assim, você tem direito a escolher duas armas. Não consegui jogar com o rifle. Vamos com a arma balística aqui. Vamos salvar a build, que é o loadout, né, na verdade. E vamos voltar aqui. É, você pode utilizar aqui também armadura leve, né? Que não dá pra usar outra arma, que você corre mais rápido. Ou armadura médio, né? Que seria a armadura mais pesada, assim, sabe? Eu não usei ainda a light armor. Né, eu tô usando essa daqui que cabe mais arma, mas enfim. Whatever. O jogo, eu tô jogando por eliminação. Tem ali pra desarmar a bandeira e tal, mas aqui é mata-mata mesmo. É mó onde o pessoal não tem que desarmar nem nada. Ou seja, acho que isso daqui não é de time. Né, é cada um por si. E o outro jogo seria um jogo de time. Eu não gostei muito, então eu não vou fazer muito vídeo de Storm Marine. É sério, galera. Eu acho que precisa melhorar um pouco mais, assim. É, o áudio, assim, você não consegue escutar. Você vê onde é que tá a posição das pessoas no mapa, porque elas acabaram sendo identificadas. Tá. É, tanto uma metralhadora quanto a outra ali. Eu só esqueci de recarregar a arma. Mas eu não sei, cara. Star Citizen, às vezes, dá um desânimo, assim, cara. Mas fazer o quê? É, ainda não vai contar aqui se a gente matar, porque tem jogadores não... Os jogadores ainda não estão dispostos. É uma questão também de você decorar o mapa. Então, como é meu segundo jogo aqui, né? Minhas primeiras impressões, assim, já pode dizer que eu não curti, tá? Ah, mas você falou que os caras eram ruins, não sei o quê, etc. Eu falei, não, cara, é que... Putz, cara. Eu esperava um negócio um pouquinho melhor, assim, estilo BF mesmo, assim. Ó o cara aqui. Aí, ó. Pega o cara, senta o dedo. É assim, cara. Se você encontrar alguém de frente, cara, não tem por que você não descer a lenha no cara, tá ligado? Pode é você ficar escutando aqui. Tem que perceber. É ter reflexo, cara. Eu não sou um cara que tem reflexo, então... Paciência. Você acha munição, assim, ó. Na base. Tá ligado? Aí é só apertar aqui, ó. Ele coleta, só que tem que ser meio rápido. É interessante guardar esses pontos aqui, quando o pessoal manjar. Tá, né, mas eu me perco nesses mapas aqui, cara. Eu não tenho... Eu não gravo nada de como que é esse jogo aqui. O mapa é muito grande. Ou eu que sou extremamente ruim mesmo, cara. Tá. Dá pra usar, né, a mira, a crosshair, assim. E dá pra usar estilo sniper, que é aquela redondinha. O negócio... Opa, ó, caiu o cara lá. Ó, vou tentar pegar ele por trás, né, costinha. Ó, já tacaram granada nele. Tá lutando contra alguém aqui, ó. Já era. Então é assim, cara. Você senta o dedo, mata e já era. Cada um vai dois pentes ali. Então aqui vai mais dois. Eu acho que eu tenho seis pentes, cara. De trinta tiros. Dá pra matar bastante. Ó, tem um cara lá em cima. Vazou. Outra coisa, não dá pra atirar correndo, então. Ó, agora que o jogo vai começar de verdade. Ó, tem um cara lá em cima. Vai dar o respawn agora que vai estar valendo de verdade. Porque dele era só um aquecimento de leve. Ó, já estão se matando. Ó lá, tem um cara ali. Tomei na cara. Tomei na cara, fui tentar pegar o cara pelas costas e me fudir. Mas é assim, cara. Dez minutinhos aqui. Acho que esse vídeo vai ficar com quinze minutos. Então assistam até o final, hein. E já era. Eu não ligo, cara. Tô começando agora mesmo, então. Mas eu não curti, cara. Sério mesmo. Uma dica é que sempre tá no lugar mais alto, cara. Pra você poder matar as pessoas. E pegar elas pelas costas. Só que isso é meio que questão de sorte, tá ligado? Ó, tem que ir. Tô no meiuco aqui, pá. O cara aparece, mano. A arma, ela não tem um recoil. Não sei se eu posso dizer que é recoil. Ela não tem algo que prejudique, tá? Ó, alguém tá aqui, ó. Ó, o cara tá aqui, né? Aí, 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 filha da puta. Lá, 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 lá. Ah, o cara é do meu lado aqui, ó. Filha da mãe. Já era. Ó, o cara ali atrás. Daí é bom que dá pra você ver onde é que tem gente. Tem um cara lá dentro. Mas eu nem sei onde é que fica esses lugares, cara. Então, é bem complicado, tá ligado? Enfim, né? Ó, tem um cara lá em cima. Um cara lá do outro lado. É bem complicado por conta disso. Então, assim, ou pega o cara pelas costas. Ou... Ou você leva a sorte. Ó. Morreu. Ou fica de camper, né? Mas, cara, eu não recomendo muito. Sabe? Só que aqui é assim, cara. Às vezes você tá andando de frente com as pessoas. Aqui já era. Ó, tem um na escadinha. Eu não decorei essa escadinha aqui ainda, cara. Porcaria, né? Opa, o cara aqui, ó. De costas já era, mano. Deve estar de camper, ó. Tem um cara do outro lado da sala, lá, ó. Ó o cara aqui. Tacou granada. Tô sem arma, tô sem arma, tô sem arma. Ó seus traidor. Ah, não vi o cara lá em cima. Eu ia voltar pra pegar o negócio na escada, mas, ó. Tem dois, ó. Daí o cara nas costinhas ali, ó. Já matou, mano. Já era. Ó, dois, três. Eu sempre consigo matar pelo menos um, cara, nos jogos, assim. Então, tipo, paciência, tá ligado? Você fica dançando do lado do cara adianta? Adianta, cara. Resolve também. Mas eu nunca lembro, cara, onde é que é os lugares aqui, então. Opa. Vamos ver se eu pego o carinha distraído ali. Aí, ó. Olha, deu um lag, cara, maroto. O bom disso, cara, é que o cara tá muito perto de você. O que você vai fazer? Já muda de arma. Tipo, vai indo pro ladinho, cara. Vou pegar a munição aqui. Acabou a munição aqui, eu me ferro. Ó, eu tô sem vida. Eu preciso achar um maisinho, cara. Porque eu tô com o peito e com o braço direito, zoado. O cara vai... É, sim, alguns jogos se esgueirando. Mas, assim, uma dica que eu dou. Vai indo pro um dos lados, seja esquerdo ou direito. Ó. Ah, o cara me mata. E daí você consegue ir atirando e andando, tá ligado? Mas ali eu já tava zoado da vida. Me fodi. Vamos ver, eu tô no rank 8 agora. Nessa partida eu tô jogando um pouco melhor, cara. Mas é prática, cara. Tem uns que eu quero que vocês vão ver aí que eles são bem bons, assim. Muito fodão. Ó o cara lá embaixo. Aqui é só ficar parado, cara. Ela tem uma cadência de tiro muito boa. Você senta o dedo e aperta um pouquinho e puxa o mouse um pouquinho pra baixo, assim, cara. Então pra longe, sim. Dá muito boa. Ó, tem dois aqui, ó. Eu tô morrendo. É, tô morrendo. E me fodi. O cara deixou de matar o outro pra... E eu tava sem munição na metranquinha. A balística aqui, cara, por enquanto tá sendo a melhor arma. E dá tempo de você carregar e etc. Não adianta você ficar tirando que nem um retardado maluco, que nem eu fiz ali agora a pouco. Ó, tem gente aqui, ó. Ó, tem dois ainda, mano. Ó lá, ó. Ou é algum bug, cara. Vamos pegar esse cara aqui. Tentar, né? Vai que eu morro. É um cara... Ó lá, ó. Ó aí, desgraça. Tô escutando barulho de tiro? Ficando louco. Aí, caralho. Aqui, ó. Ah, lazarinha. Nossa, quer dar uma raiva quando esses caras some, velho. Lá, 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 lá. É sempre assim, né? Uma coisa que eu aprendi com o BF, cara. Fique nas sombras. E... Vai andando pela parede. É bem lento aqui, cara. E se esconda atrás da caixinha, volta e dá um totózinho. Já matei os caras assim, ó. Lá, ó. Ah, tô sem munição. Ah, cara. Tem uma granada minha ali, cara. Nossa, mano. O cara me deu um HS, eu acho. Pilantra. Eu tô querendo acertar o dedo nele. Acontece, às vezes, de você tá num respawn e eu quero nascer do teu lado. Acontece, cara. Você tá correndo que nem um louco. Ah, só. Isso que eu falo de ser lagado, velho. Dá, tipo, uns... Uns freeze, assim. Me fudim. Acho que vocês não vão sentir esse freeze no vídeo, tá ligado? Mas você sente, tipo, 3 segundos, assim. Sabe? Dá um congelamento bem retardado, assim, cara. O FPS eu não achei muito bom. Mas cravado, umas 60, 70 aí. Tô jogando tudo full, ó. Morreu agora. Cadê? Nossa, cara. Olha o cara bugado aqui, velho. Tá embaixo de mim. Eu tô vendo no mapinha ali. É que não dá tempo, cara, de ver no mapa, cara. É bizarro, velho. Ó, tem um cara se mexendo. Eita, cuzão. Caralho, sério que não morre. Não fui eu que matei. Ó, o cara lá embaixo. Ah, fui me abaixar, velho. Travei na parede, ó. Bugado. O jogo buga, gente. O jogo buga. Não tem muito pra ver. Uma granada ali, é bem. Respawn. Ah, vamos nessa. Vamos descer aqui, cara. Descer os vagões. Opa, tem gente aqui. Ah, você tá de sacanagem com a minha cara. Você fodeu. Será que o cara puxou o motor? Ai, ai, ai. Caralho. Não dá pra ver de onde tá vindo o tiro. Mas, enfim. Ah, tava na minha costa. Lazarento. Eu ia recarregar a minha arma balística. Eita. Ó lá, 24x8, ó. Esses caras. Bruxão mesmo, hein. Eu mato dois, mato um, morro. Hahaha. Olha aí, ó. Puta que pariu. Não sei agora se foi um que matou o outro com a granadinha. Olha aí. Tá aqui, ó. Ah, você tá de sacanagem. Oxi. Oxi, iti. Então tá, né, cara. Paciência. Dois lados na varanda. Ah, acabou. Bom, galera. Era isso o vídeo. Ó, fiz 9 barra 10. Tá bom. Não sei como é que eu tô... Não tô ganhando o hack. Não sei porquê. Cara, na boa. Eu não curti, cara. O jogo ficou muito estranho. Vou ver se... Ganhei algum hack lá e ali não mostra. É, eu tô com 9k 729. Eu joguei umas três partidas já e... É, cara. Não tá ganhando o hack mesmo. É, depois que atualizou o jogo ficou bem bugado. Espero que vocês tenham gostado. É, eu não curti. O FPS é muito baixo. E, enfim... Ah... Eu não cheguei a jogar o Arena Commander. Eu não sei como é que tá. Eu vou fazer vídeo especial pro Vandu Swarm. Porque diz que mudou bastante a questão do Vandu. É, a customização da minha arma aqui. Da minha nave. Já tá tudo alterado. É, eles colocaram outros mísseis. Pro hardpoint da... Da Super Hornet. Que eu, preferenciamento, não curti, cara. Não dá pra ver mais as telas também. Então, é bem complicado. Bem chato, na verdade. Você tem que clicar aqui. Ó, já tá tudo em uso. Então, beleza. É... Carregar antes o loadout que você quer. É muito legal, cara. E... Mudaram tudo, tá ligado? Eu só vou fazer uma entrada aqui pra mostrar pra vocês aqui. No... Esse Pirate Swarm aqui, cara. É uma outra... É um outro negócio que tem aqui. Né? Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui de rápido. Só como é que ficou. Mas, assim... Eu não gostei. Então, eu vou trazer vídeo. Só da Vandu, Swarm na 2.6. E... Outros vídeos aí que dá pra fazer. Tá bom? Então, não se preocupe. Live sim, também. Mas, como eu não curti essas atualizações. Achei que o jogo ficou... Tipo, você tava acostumado com layout. E agora tá outro tipo de layout, tá? Então, você não tem mais os painéis, né? Ou... Ah... O CID, né? O CVI e tal. Então, ficou bem ruim assim, cara. Não sei. Ah, esse daqui tem rank. Beleza. Vamos ver aí se a gente tem que matar outros jogadores. Ó, tá bugado ali ainda. Eu já saí do jogo, mas ainda tá bugado. Vamos esperar aqui o respaldo da Onda 2. Aquele múltiplos em balde ali, ó. Tá vendo ali? A Killer by Space J. Tá bugado. Ó, o... Não tá mais dando pra salvar, cara. Nossa, tá bizarro demais, cara. Isso daqui. Tá vindo como Nova Rider, sabe? Os personagens e tal. Então, o tiro tá bem estranho também. Olha só que louco. É, as naves estão bem mais lentas, cara. Só que tem um porém. O After Burn tá bem melhorzinho, tá? Então, assim... Muda e não muda, né, cara? Ó, que lazarento. Nossa, cara. Sério que ele fez isso, hein? Filho da puta, cara. Cadê esse lazarento? Os auroras chatas dos infernos. Então, não tá tendo mais como nem salvar, cara. Isso eu achei meio ruim, assim, sabe? E com a outra partida, o After Burn tá bem bom. Bem melhor. Vamos caçar esse cara aqui, velho. Vamos, vamos. Olha, ele tá do lado da... Ah, se matou. Lá dele, então. Olha lá, eu morri porque fui fazer uma coisa ali. Então, assim... Eu ainda... Sei lá, tem que se acostumar. É um jogo diferente, cara. Na verdade. Um jogo estranho também. E... Sei lá, sabe? Eu não... Eu não curti, assim, cara. Não que eu preferi que tivesse daquele jeito, mas, cara... Você tenta adicionar aqui, ó. Não fica, sabe? Tipo, muito estranho, cara. O After Burn agora é fixo. Você tem que ficar, tipo, freando o bagulho. Pô, esse cara é muito estranho. Nossa, passei chutado pelo louco ali, velho. Você é doido, cachoeira. Ah, o Minisk tá bem estranho, cara. Vou mostrar pra vocês como é que ficou... Olha o cara aqui, ó. Ouro Destroyer. Vai de mim. Olha o jeito que é o Missile agora, cara. É bem diferente, cara. Eu não consigo escolher, cara. Alternar. Eu acho que as armas nem superaquecem mais. Então, sei lá, cara. Os Missileis devem ser Missileis infinitos. Sabe? Então, tipo... É legal que agora tem fumaça. Tipo, graficamente falando, cara. O jogo ficou muito foda, cara. Sério mesmo. Você atira nos negócios. Quer ver? Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. É, a Super Hornet ficou mais rápido. Olha, cara. Sai fumacinha, cara. É muito legal, cara. Sério mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, cara. Sai fumacinha. Cara, os efeitos estão bem bonitos assim, cara. Ah, filha da mãe. Ah, já começou a Wave 3 e eu nem prestei atenção, cara. Foi mal. Olha, tá dando a ré aqui, mano. Que loucura. Então, acho que era isso, galera. Curta, compartilha e se inscreve no canal. É isso aí. Morre, ô, caralho. Deixa o chato que não morre, mano. Então, já era. Olha o Miniskar aqui, tá muito certo. Olha, cara. Sai fumaça. Ah, filha da mãe. Certo. Nazareno. Cheio de fogo. Olha, eu quase derrubei ela. Olha que legal, cara. Essa não saia fumaça, cara. Os efeitos, pelo menos, estão melhores, eu acho. Olha, que delícia, cara. Os efeitos estão bonitos, o jogo está bem legal. O FPS aí está bom também, não está muito zoado. Cara, olha isso, cara. É que vocês não viram ainda, cara, a fumacinha saindo do meteoro aqui, ó. Tipo, sai uma fumaça, cara. É muito engraçado, cara. Olha isso, cara. Tipo, cara, ficou os efeitos muito bonitos. Vamos lá pegar os próximos. Eu não sei se isso daqui vai dar hack. Eu estou em primeiro, mas... Não sei se vai dar hacks. Vamos ver. O que vai dar aí. Já era. Ô, filha da mãe. Pode não. Nossa, cara. Eu não consigo ver, cara, status que está a minha nave, cara. Porque não tem o bagulho. Isso é muito ruim, cara. Eu preferi o afterburner do jeito que ela era antes, cara. Vamos lá. Fodeu. 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 Nossa, tá manobrando bem, hein. Piratinha, filho da mãe. Nossa, o outro louco lá, ó. Olha, eu não sei se eu tenho missal, se eu não tenho. Oh, o outro louco aqui. Esses pirata, véi. Realmente, vou ter que contar uma coisa, hein. Ah, se eu tivesse com minhas repeater aqui, mano. Só tudo, 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 tudo. Pouca a minha balística. Olha, eles são bem bons, cara. Fazer manobra e tudo. Explodiram, hein. Ai, ai. Vamos, galera. Vou ter que esperar acabar. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. E daí, se você quiser assistir mais, paciência, cara. Eu nem sei quantos minutos deu de vídeo. Deu meia hora. Então, eu vou terminar, cara, de fazer isso daqui. Vamos ver se o vídeo vai ficar bom. Os gráficos bonitinhos. Ah, filho da mãe. Foge não. Já era. O que é missal? O outro cara me batendo ali, cara. Mas eu tenho eu mesmo aqui. Nossa, velho. Não tenho mais... Ih, seu. Não, 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 não. Ui, ui, ui. Caraca, mano. Quase bati no bagulho ali. Nossa, velho. Tá me massacrando aqui esse cara. Ah, agora é um monte de gladius, então. Porra, velho. Tá bravo comigo aí, tio. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah Abasteceu a gasolina também E aí Minha nave ainda tá zoada, cara. Preciso reparar ela. Onde é que eu acho mais disso? Podia ter no mapa, né? Porra, galera. Esse cara retardado só fica aqui, mano. Aqui, ó. Cara, que legal, velho. Muito legal. Não, vou pegar os bagulho aqui, cara. Calma aí. Vai, filha da puta. Ah, não dá mesmo, né? Desgraçados. Estão descendo o sarrafo na lataria da minha nave. Tinha que ter mais, cara. Não consigo me concentrar, cara. Tinha quebrado. Não consigo me enfrente. Aí, ó. Cara, ou tem alguém muito forte me matando, ou sei lá, cara, toda hora é isso, cara. Olá, o cara entrou dentro de mim, cara, e o Race foi revocado. Oxi, o cara atravessou a minha nave. Esse cara só fica aqui parado, velho, não ajuda, ó, caralho. Sério, o cara quer vir com essa nave aqui, mano, fica só dando a volta ali, parado. Como assim, meu irmão? Sério que eu vou ter que ficar assistindo isso, para não sair do jogo e express de jota moinha? Mano, o cara, ele tá parado no mesmo lugar, velho. E ele deve ter, tipo, cinco vidas, igual eu. Meu Deus do céu, cara. Eu morri um monte, então eu acho que não vai dar muito bom o hack. Cara, ele não tá lutando, velho. Ó, agora ele resolveu sair do lugar. Nossa, o tanto que tem no jogo, e eu nem prestei atenção nesse negócio dos itens ali, pegar mais mísseis. Caraca, mano. Nossa. Galera, eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, senão vai ficar gigantesco. 45 minutos de vídeo. Vou falar para vocês, cara, é legalzinho, mas assim, muito estranho, cara. Ó, os itens. Ó, o cara passa perto e já pega. Vou ter que passar, vamos ver se ele vai pegar os quatro aqui, ó. Não, ó, tem que, é, tem que encostar nos itens mesmo, cara, senão você não vai pegar. Puta, que merda, hein. É um novo meio de jogo, cara. Vamos ver se agora todo mundo vai matar ele. Ele contra todo mundo, eu acho que ele não vai ter chance, porque era eu que tava tankando. Nossa, que ele tá ferrado. Queria ver a mira dele, cara, mas não tem como ver, ó. Bosta isso. Não dá pra ver, galera. Não dá nem pra trocar. Ah, o escudo dele tá caindo, cara. Os caras tão descendo a lenha mesmo. Olha. Nossa senhora. Vai, costel... Eu acho que é uma constellation essa, eu não vou lembrar, cara. Ou é uma caterpillar, eu não vou lembrar, cara. Sério mesmo. Não vou lembrar que nave é essa. Até quem tá se fodendo ali, ó. Meu, eu tava tankando todo mundo. Apoiando que nem um idiota. Não. Cara, que legal, cara, de ver assim por outro ângulo dele. É muito louco. Na moral. Ah, eu não consigo fazer nada, cara. Só esperar. Nossa. Olha as outras naves, ó. Olha. Nossa, lá, 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 lá. Errou, errou. Cara, tem tipo, seis quanto cara, velho. Por isso que eu me enverrava toda hora. Nossa. A inteligência artificial, cara, ela é muito burra, mano. Na moral. Olha essa cutlass, mano. Que doideira. Bom, deu boa, né. Cheguei até a wave 8, sei lá. Armas a laser. Olha, tá falhando o motor ali, ó. Já era o motor, cara. Olha, a nave tá parada atirando no cara, mano. Que ridículo. Esses caras abusam também, né. Nossa, vai passar rasgando. Olha lá, vai bater. Nossa, cara. Sem chance. Olha, cutlass ready. Ele tá conseguindo atirar nelas ainda. Aí, ó. Só tá um... Só tá o meio da nave do cara. Sem asa, sem porra nenhuma. Esse cara tava vivo até agora. Parado num canto. Girando, cara. Que ridículo, cara. E não morreu nenhuma vez. Que ridículo. Lance of Flare. Cara, que ridículo. Mas, mano. Você tá morto. As naves. Podiam ficar mais apelativas, né. Acaba. Acaba. Nossa. Ele tá de ré, cara. Atirando nos caras. Sério isso. Nossa, os caras tão detonando. Vai lá, lá, lá. Uh, não matou. Se matou. É, filhão. Sozinho é foda. Você não me ajudou. Vai ter que ser foder aí. Bom, galera. Eu acho que... Não sei se eu vou receber o hack desse jogo aqui. Eu continuarei por aqui. E adiantem o vídeo pro final. Esse vídeo vai ficar muito gigante. Ah, sério que o cara não vai clicar em X, então? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou almoçar e vou deixar aqui. Se o jogo acabar, acabou. Mas, da minha parte... E se ele não apertar... Se ele não apertar nada, já era. Olha lá, ele vai morrer. O personagem nele, ele vai morrer, vai morrer, vai morrer. Aí, já era. É, o cara saiu do jogo. Nossa, cara. Que decepção. 800 de hacks, ó. Que decepção. Bom, o jogo tá mais estranho do que nunca. Pensei que o jogo ia dar uma melhorada, mas... Sei lá. A atualização das armas ficou bem estranha. Vou tentar depois testar a Panther Repeater. E essas folias todas. Mas... Paciência, né? Realmente, cara. Tem que ter uma arma pra matar mais rápido ali. Que seria a arma... Não a de laser, cara. Eu tenho ali a... A arma de plasma. Plasma Canon. Mas, deu boa, cara. Acho que era isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E falows. Não se esqueça de curtir. Se inscrever. E me seguir no Twitter e no Instagram. Links na descrição do vídeo. Fui. Tudut tututum. Tudut tutum. Tudut tutum. Tudut. Tudu tutum. Então...